Seis estratégias para blindar seu dinheiro e fazer ele crescer. Vamos conversar sobre isso? Está começando mais um Pergunta para a Lu. Toda segunda-feira, às 19h, eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você aprender a investir de verdade, economizar sem sacrifício, aprender a fazer mais dinheiro, aquilo que você precisa para ir rumo à sua vida financeira desejada, dar mais um passo no seu domínio das finanças. Boa noite, boa noite, Patrícia, boa noite, Cris. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Boa noite, Vera, boa noite, Rafa, boa noite, Ju, boa noite, Edna. Oi, Liliane, boa noite, boa noite, Simone. Tudo bem, gente? Obrigada, equipe, pelo feedback. Então, estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Bora dominar? Bora investir? Então, vamos. Vamos conversar hoje sobre seis estratégias eficazes para você blindar seu dinheiro e fazer o seu dinheiro crescer. Vamos bater um papo sobre isso? Bora? Então, você que está aí chegando, convida um amigo, convida uma amiga, tem aqui um aviãozinho para você mandar essa live para um amigo ou para uma amiga. Se você acredita que os seus amigos também querem cuidar do dinheiro, aprender a blindar o dinheiro e fazer ele crescer, clica aí nessa setinha que aí abre a lista dos seus amigos, aqueles que você mais conversa no Instagram, já manda para os primeiros, está bem? Galera que está aí chegando, esse é o Pergunta para a Lu. Deixa eu te explicar como funciona o Pergunta para a Lu. Normalmente, eu trago um tema, a gente bate um papo sobre um tema, eu te dou uma aula, trago aqui um conteúdo para você aprender. E aí, depois, eu abro para perguntas sobre esse tema ou qualquer outra pergunta que você queira me fazer, está bem? Então, se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, aproveita e fica comigo aí até o final, porque na segunda parte aqui eu abro para você fazer perguntas, está? E eu gosto de saber quem está aqui pela primeira vez, você que chegou agora, me conta aí se é a sua primeira vez, se você é novo ou nova por aqui. Coloca aí, hashtag novo, hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui, por favor. Ei, boa noite, boa noite, tudo bem? Pessoal que está no gravado, porque essa live fica gravada também, você está assistindo, me fala aí que você está vendo, me conta que você vê no gravado, eu gosto de receber esse feedback para saber se vale a mesma pena deixar no gravado. A galera sempre diz, vale sim, eu estou aqui assistindo, então me conta se você está vendo aí no gravado também, tá? Ei, Nanda, seja bem-vinda, primeira vez, sua amiga que te encaminhou legal, bem-vinda por aqui. Priscila também é nova, Tatiana também é nova, bem-vindas. Bastante gente nova, Ana Luísa, deixa eu ver quem mais. Guacirema, Guacirema é isso? Balões, Fabinho também é novo, Elisete, Thaís, Arlete também é nova, Romácia Alves, Gontijo Ronaldo. Bom, sejam todos muito bem-vindos, estou vendo aí vocês se apresentando. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela confiança. E olha só, faz uma coisa então, só para você saber, aqui acontecem muitas aulas, cursos, às vezes gratuitos. Semana passada a gente teve um curso de investimento que custou só R$27,00. Então eu procuro fazer algumas coisas bem acessíveis. Eu tenho cursos, tenho mentorias, tenho coisas mais avançadas. Inclusive nesse momento está aberta as inscrições para a escalada do investidor. O curso que vai do zero ao avançado, onde eu te ensino a investir sem sentir medo, com segurança e te ensino a viver de renda. A escalada do investidor está com inscrições abertas. Quem quiser depois saber mais informações sobre escalada, acessa dominesuasfinancas.com.br barra eu quero investir. Só precisa ser rápido, porque as inscrições encerram hoje. E inclusive podem encerrar a qualquer momento, porque a gente tem vagas limitadas e a gente já estava quase fechando as vagas. Mas galera que está chegando aí, olha só, toda segunda-feira, absolutamente toda, eu já estive aqui em segunda-feira de carnaval, em ano novo, em natal. Então toda segunda-feira eu vou estar aqui. E a gente sempre conversa sobre alguma coisa da vida financeira, alguma coisa de investimentos. A gente sempre bate um papo aqui. Às vezes eu abro até caixinha de perguntas no domingo à noite. Vocês podem depositar a pergunta e eu fico aqui só respondendo perguntas. Então hoje eu vou trazer um tema, que é esse daqui, as seis estratégias infalíveis para você blindar o seu dinheiro e fazer ele crescer. E aí a gente depois abre aqui para perguntas. Então vocês que estão chegando por agora, que não conheciam, já separe esse espaço na sua agenda. Segunda-feira, 19 horas. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não consegue os resultados que a gente quer na nossa vida financeira simplesmente porque a gente não dedica um tempo para pensar na nossa vida financeira. Quando a gente quer realizar um sonho, quando a gente quer fazer alguma coisa pela nossa vida, a gente precisa dedicar uns minutos para visualizar, para imaginar, para definir coisas, tomar decisões que vão nos levar até aquilo. Então você precisa, no mínimo, de uma hora por dia. E aí você já dedica essa hora aqui, segunda de sete às nove. Tá bem? Se você não conseguir ver sempre no ao vivo, essa live fica gravada e você assiste no gravado. O bom de estar ao vivo é essa possibilidade de a gente conversar. De repente você tirar uma dúvida comigo, mandar uma pergunta. Tá bem? Beleza? Gente, e para começar, principalmente a galera nova não sabe que tem uma programação aqui no Domínio de Suas Finanças. Deixa eu colocar aqui para o lado para eu conseguir ler direitinho. Mas a gente toda semana tem uma programação. E essa semana a gente vai ter algumas coisas rolando aqui. Algumas para alunos, outras para não alunos. Então deixa eu passar para vocês a agenda dessa semana, tá? Olha só, amanhã às 19 horas eu vou estar numa live com o professor Ezequiel. Ele me convidou para contar para a audiência dele, para o pessoal que segue ele, quais são os cinco passos para sair das dívidas. Então a gente vai abrir a live. Você que me segue também vai poder assistir essa live. Então amanhã às 19 horas eu vou estar com o professor Ezequiel conversando sobre cinco passos para sair das dívidas, tá bem? Então se por acaso você está precisando sair das dívidas, você pode então assistir essa live e isso vai te ajudar, tá? Bom, peraí só um instante que eu vi uma coisa aqui. Vai levar ali um bloco. Vamos lá. Na quarta-feira, não, amanhã ainda, na terça-feira às oito, o pessoal do Domine Suas Finanças, de todas as turmas do Domine Suas Finanças, amanhã às oito é o plantão mensal de todas as turmas do Domine. Com exceção da turma 25, né, que o nosso plantão é na outra semana. Então até a turma 24 esse plantão mensal está acontecendo. Turma 25, depois vocês vão ficar sabendo como é que vocês participam disso, mas a gente ainda está na nossa jornada aí atual. Então amanhã às oito tem o plantão mensal para todos os alunos do Domine. Na quarta às oito a gente vai ter o encontro, o primeiro encontro dessa turma do Escalada. Tem alguém aí que está nessa turma, na turma nove do Escalada, que entrou agora, o Escalada do Investidor? Se tiver me conta aí, a gente nessa quarta-feira vai ter já o nosso primeiro encontro. Eu e o Jean, que é o especialista em investimentos da equipe, a gente vai trazer nesse encontro inaugural já algumas respostas das principais dúvidas de vocês e a gente também vai explicar como vai ser o curso a partir de agora. Então galera da turma nove do Escalada do Investidor, quarta-feira às oito. Então, Solange está aí, Ana Lúcia, boa. Ó, Lu Silva também, legal. Verônica, que bom, gente, que bom. Olha só, Lu Nogueira também. Então coloca aí, Alexandre, coloca aí na agenda de vocês. Quarta-feira às oito da noite, tá? Se vocês ainda não receberam nada no e-mail, dá uma olhada no spam, que pode ter caído no spam. Mas se estiver precisando de algum apoio, ó, Reide, Heris também, Ju. Manda uma mensagem aqui pelo Instagram, se vocês estiverem precisando de algum apoio, porque minha equipe está ajudando nesses primeiros passos. Então, quarta-feira, Marilu também, Dalva também, quarta-feira, oito da noite. E aí, eu vou dizer uma coisa para quem está só me seguindo, para quem assistiu a semana Investindo Sem Medo e decidiu não entrar na Escalada. Eu vou dar uma colher de chá. Eu vou abrir aqui uma live, enquanto a gente estiver lá no início do nosso encontro, porque como eu vou tirar dúvidas, dúvidas que já vêm da semana, né? Então o pessoal do Escalada já vai ter esse call, isso aí, o call especial, boa, Ana. A gente já vai ter esse call na quarta-feira. O call é o nosso encontro. O pessoal que estiver aqui no Instagram, quarta-feira, oito da noite, vai poder dar uma espiadinha. E aí, quem sabe, tirar algumas dúvidas também. Vai ver só um pedacinho, tá? Mas pode ser que isso te ajude a tirar algumas dúvidas. Então, alunos e alunas do Escalada vão estar dentro da plataforma assistindo. E seguidores, pessoas que decidiram não vir para o Escalada por qualquer motivo, vão poder ver um pedacinho numa live aqui no Instagram. Tá bem? Beleza? Bom, vamos lá. Já falei na quarta, o encontro do Escalada. Ah, e na quinta, pessoal, do Multiplique, a gente tem a nossa Masterclass Desbloqueio, às oito da noite. É uma Masterclass comigo. Vamos desbloquear, então, quinta-feira, às oito da noite. Tá bem, Multiplique? Multiplicadores, então, temos o encontro na quinta-feira. Bora começar o nosso conteúdo hoje? Então, a gente vai conversar sobre seis estratégias infalíveis para blindar o seu dinheiro e fazer ele crescer. Tá bem? Deixa eu saber uma coisa. Todo mundo que está aqui, quem aqui assistiu a semana Investindo Sem Medo na semana passada? Eu sei que todos os escaladores, além de terem assistido, tomaram uma super decisão e a gente vai continuar essa escalada rumo à sua liberdade financeira, sua independência. Vou te ensinar a viver de renda. Quem parou aí no meio do caminho, mas assistiu a semana passada, fala um eu aí, só para eu saber. Porque eu vou falar de umas coisas aqui que talvez até fiquem mais fáceis de vocês entenderem. Bastante gente, legal. Tá bem. Então vamos lá. Vamos então às nossas seis estratégias infalíveis e eu vou começar com a primeira. A primeira é o seguinte. Eu vou falar de uma coisa que quem assistiu a semana Investindo Sem Medo na semana passada já sabe. Todo mundo aqui já ouviu falar em inflação, né? Perda do valor do dinheiro. O que é a inflação? A gente conversou sobre isso na semana passada no curso. A inflação, ela representa, é um índice que representa o quanto o dinheiro está perdendo valor. Quando a gente diz assim, a inflação desse ano foi de 10%, né? 10% ao ano. Significa que no ano, o seu dinheiro perdeu 10% de valor. É como se R$100,00 em janeiro equivalesse a R$90,00 em dezembro. Ele perdeu 10% de valor, ele passa a comprar menos. E por que isso acontece? Quem estava no curso Investindo Sem Medo já sabe, né? Que isso tem uma relação com o aumento de preços, com o fato dos preços aumentarem e por diversos motivos isso pode acontecer, mas o nosso dinheiro não compra mais a mesma coisa. E isso é uma dinâmica que acontece na economia. É normal isso acontecer. Não é normal, não é bom para o nosso bolso, para a economia, se isso acontece em uma velocidade muito grande. Mas a gente vai ver isso acontecer ao longo dos anos. Então a gente sabe que ao longo dos anos, o nosso dinheiro passa a comprar cada vez menos. Então qual é a forma, qual é a primeira estratégia infalível para você blindar o seu dinheiro e fazer ele crescer? Primeiro, blindar o seu dinheiro é não permitir que o seu dinheiro perca valor. O que eu quero dizer é que você, a cada dia, está perdendo dinheiro e não sabe disso. O que você precisa fazer, então, para proteger o seu dinheiro? Você precisa aprender a investir. Foi o que a gente estava fazendo na semana passada e é o que cada escalador e escaladora vai continuar fazendo aí dentro do escalada. A gente precisa aprender a investir. O nosso dinheiro tem que estar em algum lugar crescendo mais do que esse índice da inflação. porque se ele crescer menos ou se ele não crescer, significa que o meu dinheiro está diminuindo. Então essa ideia de botar dinheiro no cofrinho, dinheiro na poupança, a poupança, a rentabilidade da poupança, ela tende a ser menor, em alguns momentos igual, quando a inflação não está muito alta, mas ela tende a ser menor do que a inflação. Significa que o número que você olha lá no seu extrato da poupança e vê o seu dinheiro crescendo, na verdade, aquilo não é uma realidade para o seu bolso. O seu dinheiro está, na verdade, sumindo. Você coloca um dinheiro ali, ele parece aumentar, mas quando você tira ele e tenta comprar alguma coisa, você não consegue comprar as coisas com aquele dinheiro que você imaginou, porque as coisas estão em um preço maior. Agora, se você coloca num bom investimento que supera a inflação e que ainda tem rentabilidade acima da inflação, a hora que você for usar aquele dinheiro para fazer alguma coisa, você consegue fazer e muitas vezes você consegue fazer até o dinheiro sobrar, porque você vai ter feito o seu dinheiro crescer no investimento adequado para os seus objetivos. Então, a primeira estratégia infalível para você blindar o seu dinheiro é o que os alunos do Investindo Sem Medo estavam fazendo na semana passada e é principalmente o que os escaladores vão fazer a partir de agora. Porque é uma coisa que é muito importante, pessoal. Eu sei, eu vi aí que bom, fico muito feliz que esse conteúdo tenha mudado a vida de vocês, mas não pode parar em uma semana. Você precisa agora colocar em prática, você precisa seguir em frente, porque senão vai ficar tudo na teoria, só no pensamento, tá? Sim, Eliana, o curso do Escalada tem um módulo sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre criptomoedas, bitcoins, a gente tem tudo isso no detalhe porque é um curso mais avançado. Inclusive, a gente tem uma participação dentro do curso do Ramiro, Ramiro do Clube do Valor, e ele traz lá dentro do Escalada, ele é um super parceiro nosso, ele traz dentro do Escalada uma estratégia para você poder escolher os melhores fundos imobiliários. Então, isso tem dentro do Escalada também, tá bem? Então, essa é a primeira estratégia, você precisa aprender a investir, tá? Não tira isso da sua frente, não tira isso da sua meta, do seu objetivo, tá? Karina está perguntando se vai ter mais um dia de reprise. Karina, não é reprise, a gente tinha uma semana de curso, né? E, gente, isso é muito importante. Eu aqui cumpro todos os meus combinados, sabe? Quando eu digo para vocês que eu vou fazer uma live tal dia, sobre isso, sobre aquilo, que eu vou entregar tal material, que no curso tem tal coisa, os cursos, por exemplo, no Escalada, se você fizer o Escalada, você tem 15 dias para experimentar o curso, se não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta, tudo isso eu cumpro meus combinados, mas aí eu espero que vocês cumpram o combinado de vocês também. Então, quando a gente combinou que era uma semana, é uma semana, porque hoje a gente já está recebendo os alunos do Escalada, então, não tem como eu pegar todo o trabalho da minha equipe e direcionar, ah, olha, as pessoas estão atrasadas para o seu trabalho, para chegar para o Lucas, que é da parte técnica, Lucas, para tudo o que você está fazendo, para tudo o que você está fazendo até para receber os alunos do Escalada, para ir lá no computador e disponibilizar, sobe os links todos de novo, sabe? Porque as pessoas não cumpriram o combinado, então, assim, era até domingo, esse é o nosso combinado, foi divulgado lá até dia 2 de abril, tá? Então, vamos lá. O Escalada, a Rio Zione está perguntando qual o curso para iniciantes, o Escalada é do zero ao avançado, tá? Quem quiser saber mais informações sobre Escalada, acessa dominesuasfinancas.com.br barra euqueroinvestir, ou então você pode ir no Instagram, você pode fazer o seguinte, vai lá no meu perfil, e é importante fazer isso rápido, como essa live vai ficar na reprise, eu não sei nem se as pessoas vão conseguir ver depois, porque a gente vai encerrar as inscrições hoje à noite, assim que lotar, ou à meia-noite a gente já acaba. Então, assim, você pode ir lá no meu perfil, tem um link aqui embaixo, quando você clica nesse link, você cai numa página explicativa do curso, tá bem? E aí tem todas as informações, tá? Quando e onde vai ser o dia que poderemos fazer o dia todo com você? Bom, Patrícia, o dia todo, 24 horas, sinceramente, nunca, né? Porque eu preciso descansar, ter a minha vida, mas dentro do Escalada, a gente se mantém juntos, próximos, e lá dentro você entende muito bem como é isso, eu consigo responder todas as dúvidas, a gente esclarecer todos os pontos, tá bem? Ó, aí a gente vê uma pessoa falando o seguinte, é a Águida? Águida Neves falou assim, eu fiquei até 4 da manhã, de sábado para domingo, para terminar as aulas. Aí você imagina, uma pessoa que fez isso, descobri depois, que eu dei um dia a mais para os atrasildos. Eu não faço isso, porque eu honro muito o comprometimento, a determinação e o empenho de quem faz um negócio desse. Parabéns, Águida, parabéns mesmo pelo seu comprometimento, isso é um diferencial na sua vida. É, ah, tem um dia especial que eu passo no hotel com o grupo. Então, Patrícia, tem muitas coisas que acontecem assim dentro do curso. A gente tem um, dentro do Domini, por exemplo, a gente tem o Domini Day para alunos do Escalada e do Domini, que a gente passa um dia inteiro num evento presencial. A gente também tem o Infinity, o Infinity também tem um dia inteiro, então são os alunos, tá, do Infinity, quem vai para o Domini Day. Tem alunos no Domini que também ganham um passeio um dia inteiro comigo, são alguns escolhidos dependendo dos resultados. aí são coisas que vocês descobrem quando vocês se tornam alunos, tá bem? É, vamos lá. Falei então da primeira, aprender a investir protege o seu dinheiro da inflação, tá? Segundo, ah, isso aqui é muito importante. Outra estratégia infalível para você blindar o seu dinheiro e para você permitir que o seu dinheiro cresça. Você precisa aprender a se defender de golpes. E como é que a gente se defende de golpes? A gente não pode ficar dependendo que alguém diga para a gente o que fazer. Então, quando a gente não sabe investir, não sabe cuidar do nosso dinheiro, não sabe aumentar o nosso dinheiro, não conhece estratégias para fazer mais dinheiro no nosso trabalho, na nossa profissão, ou quando a gente não consegue pensar em renda extra sozinho, a gente acaba dependendo dos outros dizerem isso para a gente, né? E aí, dentro, por exemplo, dentro dos cursos, eu gosto muito de ensinar as pessoas a lidarem com o seu dinheiro, a investir, a aprender a fazer mais dinheiro, porque eu gosto que cada um de vocês, o meu objetivo aqui é que cada um de vocês se torne independente. Eu não quero que vocês sejam dependentes do que eu tenho para dizer, né? Então, por isso que eu não escolhi um caminho de ser consultora, porque o consultor, ele é meio assim, você me paga, paga alto, né? Paga um valor assim, é igual você pagar um personal trainer, né? Mais caro pagar um personal do que ir para a academia, né? Então, consultor é isso, é mais caro que curso, e aí, você fica meio dependente dele te dizer o que fazer, só que o meu papel aqui, eu quero te ensinar a ser independente, é você se desenvolver e saber encontrar as respostas sozinho, porque é possível encontrar as respostas sozinho para a sua vida financeira, muitas das decisões na vida financeira não são dependentes de certo ou errado, as decisões têm a ver com o que funcionam e o que não funcionam para você. Então, você aprende a tomar as decisões, aonde buscar as respostas e você decide o que você quer para você. Mas aí, esse aprender a encontrar as respostas precisa ser de uma forma independente. Então, assim, terceirizar decisões é uma coisa que vai te causar muitos problemas na sua vida. Se você, por exemplo, não sabe investir, você vai sempre perguntar para alguém qual é o melhor investimento. e como a Márcia está bem lembrando uma coisa que a gente repetiu muito no curso na semana passada é quem aprende não depende. É possível você aprender a investir. Quem aqui aprendeu muito na semana passada coloca aí eu aprendi para eu saber. Quem está no gravado de repente assistindo no gravado me conta aí se aprendeu muito na semana passada. Se você conseguiu aprender tanto em uma semana imagina quanto você não vai aprender se você se dedicar sempre a entender esse mundo que parece complexo dos investimentos mas não é. Então, bastante gente dizendo que aprendeu pois é eu sei que sim porque eu sei que é simples pode ser simples eu sempre digo a mídia as corretoras os bancos parecem afim de complicar parece não estão afim de complicar então se você aprendeu tanto em uma semana se você se dedicar mais eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que você nem imagina então quem aprende não depende não dá para você ficar dependendo de alguém tomar uma decisão para você com dinheiro por exemplo a gente entendeu quer ver uma forma de você se proteger de golpes quem é que viu aquelas notícias dos jogadores de futebol que colocaram aí metade do patrimônio e aí descobriram que era golpe alguma coisa relacionada a bitcoins que parecia super seguro que alguém indicou e o cara botou milhões quem é que viu isso coloca aqui um eu vi para eu saber quem está no gravado também me conta aqui se você viu isso valeu gente a galera aí agradecendo o curso dizendo que aprendeu bastante pois é então eu sei que muita gente viu essa notícia né e cara olha só era muito simples eles saberem que era um golpe era muito simples ó quem estava na semana passada vai entender bem isso quem estava na semana investindo sem medo escaladores então a partir de agora isso daí vai estar na ponta da língua para vocês olha só a gente entendeu que o básico dos investimentos lembra do trilema né segurança liquidez e rentabilidade que quando a gente escolhe um a gente está deixando outro de lado então se eu quero algo seguro eu estou deixando de lado a rentabilidade quanto mais rende menos certeza menos segurança eu tenho naquilo né e aí a segurança quando a gente fala em segurança a gente está olhando para a renda fixa e a renda fixa ela está normalmente indexada ao que ao CDI a SELIC né então a gente pode dizer assim bom atualmente se eu estiver buscando segurança eu vou mirar num ganho tipo a SELIC a SELIC hoje está cerca de 13% ao ano né 13.75 a SELIC 13.65 CDI então se a gente quer segurança quanto eu vou ter ao ano 13% ao ano olha só ninguém precisa ser bom de matemática só precisa entender esse conceito a gente está falando dos golpes se alguém chega se alguém chega para você como foi no caso desses jogadores e diz que vai crescer 30% no mês sendo que hoje a gente sabe que a renda fixa está dando cerca de 13% ao ano você percebe que é óbvio óbvio que não é seguro segurança 13% ao ano se é 30% por mês é óbvio botou o dinheiro porque quis ou porque não sabia disso e hoje você sabe agora tem gente que fala assim não mas o meu amigo colocou o dinheiro lá e está ganhando olha só primeiro que eu não estou dizendo que necessariamente todo mundo vai perder se alguém estiver falando em ganhos acima da SELIC não é isso até porque a gente viu lá na semana passada no curso da semana passada e eu estou falando bastante do curso porque muitas pessoas aqui estavam nesse curso semana passada as lives ficam gravadas sim essa aqui vai ficar gravada mas estou aqui trazendo o conceito para todo mundo entender e ficar na mesma página que a gente então olha só se a SELIC dita qual é a rentabilidade segura e alguém está falando de mais do que a SELIC a possibilidade de perda existe então na semana passada a gente falou sobre por exemplo investir em ações investir em ETFs dar mais do que a SELIC mas isso é para longo prazo se a gente pensar num curto prazo há chance sim de ter oscilação e aí eu querer tirar o dinheiro logo e tirar com uma perda então eu não estou dizendo que só porque alguém está falando em rentabilidade maior do que a SELIC é golpe não não é isso eu estou dizendo que quando alguém promete promete uma rentabilidade maior do que a SELIC é golpe porque vocês lembram que acima da SELIC vai ser normalmente renda variável e renda variável não tem a segurança certeza que se tem na renda fixa então se alguém te fala que com certeza rende mais do que tudo é um golpe se alguém te fala assim não existe uma expectativa de render acima não é uma certeza absoluta mas se você deixar no longo prazo essa expectativa pode se concretizar a gente está falando de outra forma agora quando alguém chegar para você e disser não com certeza inclusive o meu amigo cara pirâmides funcionam assim os primeiros que entram ganham para enganar bem os últimos que vão entrar e que vão se lascar nessa pirâmide então assim quero ser o primeiro da pirâmide vai dar sorte de ser o primeiro da pirâmide mas eu acho que se a gente quer blindar o nosso dinheiro proteger o nosso dinheiro e fazer ele crescer de verdade a gente vai aprender a investir e não ficar caindo em golpe então toda vez que alguém falar que é uma certeza um alto ganho golpe não precisa nem discutir e olha é engraçado há um tempo atrás um amigo meu chegou para mim e falou olha Lu, você que gosta de investimentos um amigo meu está investindo em uma coisa e tal que dá ele falou alguma coisa assim de 15% ao mês 10% ao mês o que já é alto se a gente está falando de 13% ao ano na renda fixa e aí eu falei pulando olha te agradeço mas sabe eu expliquei com jeitinho porque era um amigo dele sabe eu falei isso não é muito confiar não mas eu confio nele ele é um cara de repente alguma coisa que você ainda não conhece entende então as pessoas assim não sabem investir e não questionam as coisas então toma muito cuidado aprenda para você não ficar dependendo dos outros ou para você não cair em golpes tá então se proteja de golpes deixando de terceirizar e pelo menos entendendo esse básico dos investimentos e certamente quem vai além do básico além de proteger faz o dinheiro crescer de verdade tá vamos para a terceira a terceira forma de você a terceira estratégia infalível nesse caso para fazer o seu dinheiro crescer olha só você provavelmente já ouviu aquela expressão enquanto uns choram outros vendem lenço né essa expressão ela parece meio malvada né parece que alguém assim tá muito mal tá chorando e vem alguém se aproveitar mas eu vejo essa expressão de uma forma diferente olha só quem tá chorando tá precisando de lenço né e quem vende o lenço tá oferecendo para essa pessoa a solução que ela precisa naquele momento e sendo recompensada financeiramente por isso o que eu gosto de trazer essa expressão que ela mexe com os nossos os nossos instintos de que a gente tem que fazer tudo de graça que a gente tem que ser 100% prestativo e ajudar o mundo eu acho eu inclusive acho que a gente tem que fazer muita doação ajudar muita gente mas não necessariamente esse ajudar e esse doar precisa ser com dinheiro porque você pode ter tempo para doar atenção para doar carinho para doar roupa para doar mas pode ser que esse não seja o seu momento de doar dinheiro se você ainda não tá podendo se ajudar não tá no momento de você ajudar alguém financeiramente senão você vai para o buraco essa pessoa que precisa de você vai para o buraco junto então é melhor você se levantar se reerguer e puxar as pessoas que estão à sua volta que você quer puxar então eu acho sim que a gente tem que fazer muito pelo mundo ser muito prestativo ajudar bastante mas não necessariamente com dinheiro e se você enxerga um dado momento alguém que tem uma necessidade e você tem a solução para essa necessidade tá ótimo você vender não vou nem dizer que tá tudo bem você vender tá ótimo para você você vender essa solução porque essa pessoa vai querer pagar por isso pensa num problema que você gostaria muito de ter uma solução pensa em algum problema que você pensa assim ai queria muito resolver isso agora pensa que essa solução não tá disponível facilmente disponível para você mas que você vai encontrar alguém que vai te vender essa solução cara tem problemas que as vezes eu penso assim nossa eu pagaria para alguém resolver isso você já parou para pensar assim não tem umas coisas gente assim ai meu Deus eu pagaria para alguém resolver esse problema para mim pois é muita gente pagaria para que o problema dela fosse resolvido e provavelmente você tem uma solução pode criar uma solução o que eu estou querendo dizer aqui você quer uma estratégia infalível para o seu dinheiro crescer busque encontrar soluções para o problema dos outros comida roupa sei lá problema de mobilidade problema de falta de conhecimento eu por exemplo esse trabalho aqui nasceu quando eu encontrei eu percebi que eu tinha uma forma de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas financeiros que eu descobri assim um passo a passo um método uma coisa que eu fiz na minha vida que eu fui ajudando amigos pessoas próximas e aí todo mundo caramba agora eu entendi isso agora eu entendi aquilo nossa consegui fazer o dinheiro sobrar ai estou conseguindo pagar minhas contas que tem minha dívida agora eu entendi como investir quando eu descobri que eu tinha uma solução que as pessoas estavam precisando eu pensei vou vender essa solução eu lembro que as pessoas até me chamavam de burra dizendo poxa mas se uma pessoa está lascada financeiramente como é que ela vai te pagar mas as pessoas querem pagar pelas suas soluções elas não querem mais enfrentar o problema se ela tiver certeza que aquilo é uma solução ela paga sim porque a solução tem tanto benefício que ela pode ter até mais dinheiro ela pode ter tranquilidade para fazer mais dinheiro então essa frase enquanto uns choram outros vendem lenço ela diz muito sobre oportunidades no meio dos problemas então você quer fazer o seu dinheiro crescer você quer fazer renda extra você quer ganhar mais encontre problemas eu sei que você deve estar encontrando muitos problemas para a sua vida mas encontre problemas na vida dos outros e que você saiba resolver e olha eu também a Márcia falou agora eu fico procurando o problema das pessoas eu sou mestre em pensar em formas de fazer dinheiro eu vejo uma situação que dava para fazer tal coisa tal coisa eu dava um dinheiro assim assado eu aos sábados de manhã eu estou indo num shopping aqui perto da minha casa levar minha sobrinha que tem quase um ano tem 11 meses nesse shopping está tendo um teatrinho um negócio de música descobri por um acaso nos primeiros que a gente foi estava super vazio é de graça você só precisa tirar um cupom no aplicativo era de graça é de graça e aí nos primeiros que a gente foi estava super tranquilo agora quando a gente vai emitir o cupom já acabou se você chegar lá e alguém faltar você consegue entrar aí a gente foi alguns dias assim agora mesmo chegando lá está cheio de gente também querendo ocupar esse lugar aí um outro dia eu passei na frente lá de uma escola de música e eu entrei com a minha sobrinha a gente foi ver como é que era a aulinha de música para criança e a escola estava vazia vazia eu vi uma aulinha eu vi uma aulinha experimental de criança e tinha só ela se ela quisesse fazer aí eu cheguei para o dono da escola e falei assim olha eu queria te dar uma dica no shopping tal que é ali quatro quarteirões dessa escola aos sábados de manhã está lotado de pais e mães arrumando querendo arrumar um espaço para a criança ali porque tem uns instrumentos as crianças ficam brincando batucando então assim uma escola vazia e um shopping lotado aí você vai dizer assim ah mas lá é de graça sim por ser de graça está lotado mas quantos pais e mães que não estão conseguindo colocar a criança lá porque não estão conseguindo lugar ou que de repente não querem aquela aglomeração as crianças ficam agora e estão se batendo pegando instrumento um do outro então quantos pais não pagariam algum valor para ter uma aulinha daquela de um jeito mais tranquila né então eu fui lá falar com ele sobre uma coisa que eu vi porque era um problema para ele a aula está vazia um problema lá está lotado então hoje a minha cabeça está o tempo todo olhando para os problemas e buscando solução e eu tenho absoluta certeza que se eu precisar porque hoje eu tenho a minha empresa resolvo outros problemas na minha empresa ajudo vocês a resolver os problemas financeiros de vocês mas eu tenho certeza que se eu precisasse sair da estaca zero do fazer dinheiro eu ia fazer muito dinheiro rápido encontrando esses problemas para resolver então essa é a terceira estratégia crie soluções para os problemas dos outros enquanto uns choram outros vendem lenço seja as pessoas que vendem lenço e não as pessoas que choram tá bem vamos lá então essa foi a nossa terceira vamos para a nossa quarta sim ela está enchendo os meus dias de alegria vamos para a quarta a quarta é o seguinte seja uma pessoa sempre pronta para novos cenários seja uma pessoa que consegue visualizar antes as coisas as coisas com clareza e simular caminhos que você pode tomar eu falo muito aqui sobre a rota financeira o que é a rota financeira pessoal eu não sei para os novos aqui a rota financeira é uma ferramenta que faz parte desse método de organização das finanças e quando a gente cria a nossa rota financeira a gente está definindo ali o nosso uso do dinheiro primeiro visualizando como a gente vai usar o dinheiro mês a mês é uma linha do tempo e aí a gente visualizando nessa linha do tempo a gente consegue se antecipar a coisas que podem acontecer então tem muita gente que fala o problema na minha vida financeira são os imprevistos mas quem cria uma rota financeira quem cria fotografia financeira e depois a rota financeira a Águida está dizendo a rota financeira é vida pois é quem cria uma rota financeira enxerga ali é tipo uma bola de cristal da sua vida financeira não tem mais imprevisto você pensa nas coisas antes e aí uma porção de coisa que normalmente as pessoas dizem que são imprevistos ah, fiquei doente o carro quebrou quebrou alguma coisa na minha casa a rota financeira já te mostra possíveis cenários antes e você se protege antes então você precisa antes de viver a vida visualizar a vida desde prazos curtinhos por exemplo uma semana vou até mostrar aqui olha multiplicadores nosso planner que é do Multiplique tem esse planner aqui quem foi lá no DominiD entrou para o Multiplique então olha só minha semana então assim eu já visualizei eu já enxergo o que eu tenho para fazer na semana eu já enxergo na minha rota eu não vou conseguir abrir a rota agora mas eu já enxergo na minha rota o que eu tenho para fazer com o meu dinheiro nos próximos meses a diferença de rota para fotografia é que a fotografia é um primeiro passo eu imaginando e definindo metas de gastos para as coisas que eu faço no mês depois que eu defino a minha fotografia eu pego aquelas metas de gastos e coloco mês a mês na rota então eu estou enxergando na minha rota como se fosse a fotografia financeira de cada mês Margot está dizendo depois da minha rota minha vida mudou para melhor porque a gente se torna pessoas que antecipa cenários que enxerga cenários e pode tomar decisões com antecipação isso faz muita diferença então a gente precisa definir prioridades quando a gente faz a rota a gente define prioridades o que é mais importante para a gente faz escolhas antes do momento da escolha porque uma coisa que prejudica muito a vida financeira é a gente fazer a escolha tem que pagar isso tem que pagar aquilo qual que eu pago aí você fica na dúvida aí paga um sobra dinheiro para o outro então definir prioridades é antecipar essas decisões a gente define metas então definir metas de gastos metas de receitas como assim meta de receita Lu? eu só ganho meu salário pois é então você deveria definir uma meta de uma renda extra né? a Ju também está dizendo aí verdade depois conheci a rota financeira não vivo sem ela Lígia falou já estou visualizando o próximo ano essas aí são as super dominadoras então elas já definiram prioridades já definiram as metas de gasto as metas de receita as metas de investimento né? é a gente ao definir metas de investimento isso vai acabar virando uma cascata para todo o resto que a gente vai fazer porque olha só tem gente que investe o que sobrou depois de pagar as contas só que quando a gente tem uma rota a gente paga as contas com o que sobrou depois de investir né? então é uma mudança de mentalidade total olha só investir o que sobrou é diferente de usar o que sobrou depois de investir percebe a diferença? pois é então isso é estar pronto para imprevistos para novos cenários e isso é poder blindar o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro crescer é você ter as suas prioridades e uma outra coisa também interessante até para sei que tem muitos escaladores alunos e alunas do escalada que estão aí tem duas coisas que vão acontecer dentro do escalada pessoal que vai ajudar vocês assim vai trazer muita clareza para vocês serem pessoas que visualizam cenários primeiro que a gente tem um canal no Telegram no escalada e é um canal onde eu compartilho áudio do mesmo jeito tem o meu canal que é aberto para todo mundo para seguidores mas lá no Telegram toda semana eu trago um áudio para os escaladores onde eu compartilho as notícias durante 10 semanas eu vou compartilhar as notícias coisas que estão acontecendo na economia nacional mundial e eu vou traduzir quem assistiu o Investindo Sem Medo na semana passada viu o quanto que eu gosto de traduzir os acontecimentos a gente conversou sobre a alta do dólar eu fiquei tão feliz de umas pessoas explicando assim ah, entendi a alta do dólar então se acontece isso o dólar cai se acontece isso o dólar sobe pois é, então escaladores e escaladoras alunos e alunas da escalada do investidor que inclusive vai fechar as vagas hoje lá dentro do curso além de todo o conteúdo para você aprender a investir a gente tem esses bônus então um deles é um canal no Telegram onde semanalmente eu trago as notícias da semana e eu traduzo essas notícias para você entender o impacto no seu bolso muito se fala do arcabouço fiscal o que está acontecendo nas contas públicas o que vai acontecer nas contas públicas qual é o impacto disso na economia diante disso quais são os melhores investimentos então eu vou traduzir tudo isso durante 10 semanas a gente tem esse boletim e depois esse boletim continua durante um ano sendo mensal então nas 10 primeiras semanas que são aí as nossas os nossos dois meses e meios iniciais que é um intensivão aí eu vou semana a semana traduzindo aí para vocês então é é bem legal então esse canal no Telegram é só para os alunos do escalada tá nessa turma aí que a gente está começando então pessoal ainda dá tempo de entrar quem quiser entrar no escalada eu vi alguma pessoa perguntando aí você faz o seguinte o link está aqui no meu Instagram a gente deve fechar a qualquer momento aqui embaixo da minha foto tem um link corre lá clica tem uma página que explica tudo o valor e tal na verdade eu vou adiantar que equivale a menos de 7 reais por dia para daqui a alguns anos você está vendo dinheiro cair na sua conta dos seus investimentos seus investimentos trabalhando para você e pagando dinheiro na conta foi o que eu mostrei na semana passada lá no Investindo Sem Medo então assim equivale a menos de 7 reais por dia se você fizer as contas então quem quiser depois dá uma olhadinha lá tá então estar pronto para novos cenários é isso é você saber traduzir também acontecimentos ter o conhecimento de traduzir os acontecimentos e uma outra coisa também escaladores que vai acontecer que é uma novidade inclusive quem é do escalada KIP também tem acesso a isso a gente vai ter eventualmente masterclasses especiais sempre quando tiver algum acontecimento na economia quando mudar alguma coisa no tesouro quando mudar alguma coisa em algum investimento a gente está fazendo masterclasses especiais inclusive essas masterclasses são de uma forma mais próxima a gente entra no Zoom e conversa diferente dos calls vocês vão entender isso quarta-feira quarta-feira a gente vai falar sobre isso no nosso encontro inaugural às 8 da noite então essas masterclasses também vão ajudar muito vocês a visualizarem novos cenários tá então quem quiser saber informações sobre escalada só para eu poder tocar aqui o conteúdo da live a gente está focado aqui em uma outra coisa acessa esse link aqui vai lá no meu Instagram e acessa o link que está aqui que é uma página que tem toda a descrição do escalada e a qualquer momento a gente vai fechar tá bem? então quem quiser corre lá para saber como é que faz para entrar nessa turma que já está começando começou esse final de semana quando você faz a inscrição você já recebe o acesso às aulas que são gravadas e quarta-feira agora às 8 da noite a gente tem o primeiro encontro tá bem? bom, então falamos de quais são as seis estratégias esses quatro até aqui né? Primeira você conseguir aprender a investir para se proteger da inflação porque seu dinheiro perde valor segundo você ter conhecimento e parar de terceirizar suas decisões para você não cair em golpes terceiro você ser a pessoa que vende lenços ao invés das pessoas que choram quatro estar pronto para novos cenários você saber fazer essa leitura essa antecipação dos cenários e cinco vamos para a quinta que são seis e a gente ainda precisa falar de duas então a cinco ela parece meio redundante mas é sobre uma outra ótica a gente já falou aqui da importância de saber investir mas saber investir vai te ajudar a tomar fazer escolhas com seu dinheiro então aprenda a investir para tomar decisões e outras escolhas que às vezes parece assim que não tem necessariamente a ver com investimentos mas são decisões que você faz tem gente que costuma me perguntar o que é melhor é melhor comprar um carro ou alugar um carro eu decidi alugar eu tenho um carro alugado eu pago por ano minto eu faço um contrato anual e pago por mês o carro que eu alugo hoje dá cerca de dois mil reais é um carro básico eu não ligo muito para carro e eu escolhi assim primeiro por comodidade porque eu não preciso me preocupar em fazer vistoria em pagar imposto em pagar seguro então não tem toda essa preocupação mas também por custo porque aí não tendo que pagar tudo isso fica mais barato então eu pago dois mil reais para a locadora que se preocupa com tudo isso e só pago mais combustível acontece qualquer coisa a locadora que sei lá bateu com o carro tem seguro a locadora que vê tudo nunca aconteceu nada desse tipo o máximo que aconteceu foi perder uma placa e a locadora providenciou tudo perder placa em enchente teve uma chuva aqui no Rio e aí a locadora providenciou tudo mas por que eu prefiro eu fiz as contas e eu pensei o seguinte é claro que não é só uma decisão financeira mas olha só vamos supor que eu quisesse comprar um carro de 80 mil reais eu ia ter que tirar 80 mil dos investimentos pagar o carro e esses 80 mil um tempo depois não valeriam mais 80 mil um tempo depois não saiu da concessionária já não vale então tem a depreciação do carro e aí eu teria menos de 80 mil daqui a um tempo agora se eu mantenho os 80 mil investindo e pago 2 mil por mês e esses 80 mil eles crescem se eu contabilizar tudo que eu pagaria nas duas situações e o dinheiro que eu teria ao final nas duas situações o patrimônio que eu teria ao final nas duas situações alugando eu tenho mais dinheiro é só botar no papel tá ou seja eu não vou usar o dinheiro o dinheiro fica rendendo ele cresce e aquele dinheiro de seguro de IPVA tudo aquilo que eu não estou pagando compensa eu alugar então eu botei eu tomei as decisões e para isso eu precisava saber de investimento eu precisava saber quanto estava rendendo esses 80 mil em algum investimento então você aprender a investir te ajuda a tomar decisões que às vezes não parece ter nada a ver com investimentos é alugar uma casa ou financiar ou comprar uma casa vista é vender o meu imóvel para colocar em fundos imobiliários ou vender ou alugar aquele imóvel né num fundo imobiliário você pode ter em média 0.8 0.9% ao mês se você alugar para alguém você tem 0.4 0.5 daquele valor do imóvel então obviamente faz mais sentido investir em fundos imobiliários financeiramente falando mas você sabe investir para fazer isso então aprender a investir faz você tomar decisões em outras áreas da sua vida né então se você quer aprender a blindar o seu dinheiro e fazer ele crescer de novo mais uma vez aprenda a investir porque isso faz você tomar decisões em outras áreas da sua vida tá e vamos para seis a sexta e última técnica aqui para você proteger e fazer o seu dinheiro crescer essas super dominadores né do alunos e alunas de domínio de suas finanças já entenderam até porque o fato deles serem alunos e alunas de domínio de suas finanças demonstra que eles entenderam isso há um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga uma pessoa da família dela estava com problema de saúde ela estava problema de saúde mental assim estava com uma crise depressiva estava muito mal porque ela estava sentindo tudo começou ela se sentindo meio sobrecarregada com o trabalho com a vida pessoal ela tem um filho pequeno então a maternidade foi algo assim que ela não conseguiu levar com muita leveza e foi muito desafiador para ela conciliar tudo o marido dela ficou desempregado foi uma coisa assim pesada e ela também não estava conseguindo conduzir com muita leveza e aí essa pessoa me contou que ela estava com problema de depressão e eu até perguntei por que ela por exemplo não pagou alguém porque eu sei que ela estava dominando as finanças ela inclusive aprendeu a dominar as finanças comigo e por que ela não investiu em uma ajudante para ela uma babá para ajudar ela em casa para tornar isso um pouco mais leve foi uma alternativa que eu pensei na hora a gente falou isso para ela mas ela não quis gastar com isso e aí nessa hora eu até comentei ela falou a gente percebeu que isso seria um investimento para ela mas ela não quis gastar com isso eu falei pois é na vida financeira tem decisões que a gente toma que são decisões que tem um dispêndio financeiro mas que aquilo está longe de ser um gasto que aquilo vai proteger a gente de problemas no futuro ou vai ajudar a gente a fazer mais dinheiro teve uma outra situação há pouco tempo também enfim ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa quando eu estava falando do escalada do investidor ela falou eu não vou fazer porque é muito caro aí eu perguntei você pagaria eu nem vi depois a resposta dela acho que talvez a minha equipe tenha visto depois porque eu não consigo responder todas as mensagens no direct mas ontem domingo por acaso eu estava com o celular na mão e aí eu perguntei para ela você pagaria cerca de 7 reais por dia que é um pouco menos 7 reais por dia durante um ano se você soubesse que daqui a 5 8 ou 10 anos poderia cair 10 mil na tua conta todo mês olha como foi a pergunta você pagaria 7 reais por dia durante um ano para você correr o risco de daqui a 5 8 10 12 anos é porque depende de cada pessoa não tem como definir isso mas vamos pegar aí para daqui a vamos pegar uma média para daqui a 9 anos você olhar na sua conta e todo mês cair 10 mil sem você fazer nada entendeu a pergunta 7 reais por dia durante um ano para daqui a uns 9 anos todo mês cair 10 mil na conta pô parece que faz sentido né aí eu pensei nisso na hora porque eu acabei não podendo conversar com ela ela estava dizendo que isso era caro pagar 7 reais por dia para correr o risco de isso acontecer aí então você diga e se não acontecer bom se não acontecer não vai ser 10 mil mas pode ser 2 mil pode ser 3 mil pode ser mil alguma coisa vai porque isso é exatamente o que eu ensino dentro do escalada se as pessoas aplicarem o que eu estou ensinando vai conseguir agora 7 reais por dia é caro para isso né então muitas vezes está na forma como a gente vê aquilo para essa minha amiga pagar alguém para ajudar ela parecia caro só que ficou muito mais caro financeiramente ela pagar remédio psiquiatra tudo que ela pagou e emocionalmente porque ela fazia aquilo porque ela queria viver a maternidade dela porque ela queria estar perto do filho dela e eu acho incrível sabe a dedicação que ela teve o amor que ela teve o carinho que ela teve não eu quero cuidar eu quero participar de tudo mas aí depois ela ficou mal e não estava podendo participar de tudo então algumas coisas que parecem caras na verdade o que está cara é a nossa ignorância e ignorância no sentido assim a gente está ignorando o fato daquilo ser uma das coisas mais importantes para a gente então é importante aí vem a nossa sexta estratégia é importante a gente saber discernir o que é um gasto o que é uma rasgação de dinheiro e o que é algo que vai me trazer retorno investir é isso investir é você colocar o dinheiro em alguma coisa e obter retorno com aquilo então tem outras coisas na vida que você pode considerar um investimento além de investimento em produtos financeiros no mercado financeiro tem outras coisas na vida que você pode considerar um investimento alguém para te ajudar um curso que vai fazer você ter mais dinheiro na sua conta para mim uma das coisas que me fez ter muito dinheiro proteger meu dinheiro fazer meu dinheiro crescer certamente foi conhecimento eu já investi cara eu já perdi a conta do quanto eu investia um mês atrás eu paguei 100 mil reais numa mentoria 100 mil reais lógico que isso sai da minha empresa atualmente eu tenho uma empresa e as mentorias hoje são pagas pela minha empresa mas foi 100 mil reais minha empresa é minha empresa é meu dinheiro também então eu paguei 100 mil reais sendo que eu já tinha pago só esse ano 260 não mais que teve plate também uns 300 e poucos mil reais e talvez hoje você diga nossa está esfregando a minha cara ou caramba que exagerada ou nossa que burra é claro que isso vem de uma trajetória minha primeira mentoria eu paguei 6 mil reais depois 10 mil reais e de tanto fazer dinheiro com isso eu pensei se ao pagar 10 mil reais eu aprendi algo que me fez fazer milhões então pagando 100 mil reais muitas vezes esses 100 mil reais de uma mentoria de um mastermind ele se paga em um encontro sabe com coisas que eu aprendo assim em dois dias e se paga mesmo que às vezes é algo que eu implemento na minha empresa que me dá um faturamento de 100 mil reais então quando eu trago isso aqui para você eu já fui endividada enrolada ferrada minha família não tinha dinheiro não ganhei herança eu saí do buraco sozinha então eu digo isso não é só naquele discurso de ah eu posso você também pode eu não sei se todo mundo pode porque nem todo mundo faz o que precisa ser feito mas o que eu quero dizer é que eu acredito nisso que eu estou falando eu não falo para você que tem coisas que parecem gasto mas que são investimento só porque eu quero sei lá estou aqui querendo te convencer a entrar no escalada porque eu estou com inscrições abertas para escalada né é porque eu acredito nisso eu não estou aqui falando tudo isso porque eu quero vender meu curso para você não eu vendo cursos para você porque eu acredito nisso foi assim que eu tive mais dinheiro foi assim que eu atingi o primeiro o segundo enfim e se Deus quiser atinge muitos milhões e porque isso é importante para mim talvez você não precise de milhões para ter a sua liberdade financeira e se você não precisa de milhões para ter a sua liberdade financeira ela está ainda mais perto do que está para muita gente então se você acha que 7 reais por dia para ter essa vida financeira essa liberdade conseguir botar o seu dinheiro no investimento e ver ele crescer de verdade e você daqui a alguns anos ter dinheiro caindo na sua conta eu mostrei para vocês lá os prints do dinheiro que cai na minha conta antigamente aquilo era só dinheiro saindo da minha conta e hoje é dinheiro caindo na minha conta então se você quer aprender isso ainda é possível você estar no escalada a gente vai fechar a qualquer momento assim que lotar ou as 23h59 dessa segunda-feira a gente vai fechar completamente porque a gente já tem um encontro na quarta-feira 8 horas então quem quiser fazer inscrição acessa esse link aqui que está no Instagram ou acessa dominesuasfinancas.com.br barra euqueroinvestir tá bem? para vir para essa turma 9 do escalada a gente já está começando pessoal assim que paga já recebe o acesso e a gente vai ter um encontro quarta-feira 8 da noite tá? se tem data de próximo ao domine a gente deve ter uma turma final de abril início de maio é o que a gente está imaginando tá? do escalada olha eu não sei se vai ter outra turma esse ano tá? porque a gente teve uns desafios agora nessa abertura aí a gente mudou de ideia no nosso calendário eu e a Prima e a sócia a gente está discutindo algumas coisas a gente não sabe se vai ter outra turma esse ano tá? então quem está afim de fazer parte do escalada de verdade eu não preciso ficar enrolando com isso a gente imagina sempre fazer uma no primeiro semestre uma no segundo mas a gente teve uns desafios agora a gente está pensando em mudar uma coisa no calendário então não fique esperando pela do segundo semestre tá bem? beleza? o domine suas finanças deve ser no final de final de abril início de maio o domine domine suas finanças estou perguntando qual é a diferença domine suas finanças como o nome já diz é para você aprender a dominar suas finanças no domine suas finanças eu te ajudo a sair do caos financeiro e aprender a fazer o seu dinheiro sobrar para você investir realizar seus sonhos quitar dívidas mas mais do que isso aproveitar a vida então domine suas finanças é para aquelas pessoas que estão no caos com dívidas ou sem dívidas mas que não conseguem fazer o dinheiro sobrar de jeito nenhum que estão naquela maluquice né? o escalada do investidor é onde as pessoas já conseguem já tem ali minimamente organizada a sua vida já estão com algum dinheiro na poupança ou estão querendo começar a investir e aí precisam investir em algo que traz mais rentabilidade do que na poupança e querem também aprender a viver de renda então no escalada eu te ensino a investir com segurança em produtos que rendem mais do que na poupança e te ensino a criar sua liberdade financeira aprendendo a viver de renda então ele vai do básico ao avançado as inscrições estão abertas agora e a gente deve encerrar a qualquer momento tá? o investindo sem medo que foi na semana passada ele é o mais basiquinho no investindo sem medo eu te ensino os primeiros passos do mundo dos investimentos né? e a gente fez durante uma semana eu tenho um investindo sem medo que tem acesso durante um ano que a gente tira dúvidas né? que você pode me mandar perguntas pra mim e pra equipe mas a gente não abriu esse de um ano tá? se alguém tiver interesse em fazer esse de um ano manda mensagem no direct de repente eu vejo com a minha equipe se a gente consegue abrir depois mas a gente não tinha decidido isso ainda tá bem? bom é isso pessoal perguntas como hoje eu não tenho uma aula depois daqui vou selecionar algumas perguntas aqui mandem aqui suas perguntinhas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente responder nos próximos minutos me tire uma dúvida se o meu nome for pro Serasa e se eu negociar lá meu nome só vai limpar depois de sete anos não não existe isso se o seu nome vai pro Serasa e você consegue quitar essa dívida assim que quitar da dívida tem aí 24, 48 horas agora eu não me lembro de cabeça mas enfim logo depois de poucos dias depois o seu nome já tá limpo tá bem? é então a Leila falou que fez você fez a semana investindo sem medo né Leila? porque a gente disponibilizou por uma semana é que existe o super combo investindo sem medo o que é o super combo? o super combo é quando a gente abre inscrições pra esse material que você fez de uma semana só que a gente deixa liberado por um ano e aí você pode embaixo de cada aula fazer pergunta e você tem todas as suas perguntas respondidas além disso você ganha simuladores planilhas algumas que você ganhou na semana passada mas tem outros novos e a gente também tem encontros encontros de tira dúvida o super combo ele é um pouquinho maior mais incrementado o bom do super combo é a garantia que você vai tirar todas as suas dúvidas até porque ele tem uma audioteca é tipo uma biblioteca mas uma audioteca com mais de 150 áudios então você pode ir lá e ouvir as minhas respostas para as perguntas que normalmente as pessoas me fazem então assim o super combo ele é meio a prova de dúvidas aquele conteúdo da semana passada a gente liberou por uma semana para vocês assistirem o conteúdo mas no super combo você assiste por um ano e tira todas as dúvidas no da semana passada eu não tinha como garantir tirar todas as dúvidas porque tinham 5 mil pessoas participando tá? vamos lá Lu sobre os cursos você indica fazer quais por ordem? então depende depende da necessidade de cada um olha só se você não domina suas finanças se você, sei lá usa o seu dinheiro meio de qualquer jeito aí quando você vê o seu dinheiro já acabou você passa as coisas no cartão aí quando vai ver não tem nem dinheiro para pagar a fatura direito aí seu salário cai você paga a fatura mas aí fica sem dinheiro para nada aí passa no cartão se você entra no negativo se você pegou o empréstimo e tá assim enforcado todo enrolado então assim isso é alguém que precisa do domínio de suas finanças então tem que começar pelo domínio mas tem gente que me segue que não tem essa situação tem gente que me segue que paga as contas consegue viajar fazer suas coisas consegue separar um dinheirinho para investir mas aí põe na poupança põe no título de capitalização e tá perdendo dinheiro então para essa pessoa que já tá organizada é o escalada que é o mais indicado eu de vez em quando faço esse básico que é o investindo sem medo ele é um pouco mais barato que o escalada mas ele também não tem tudo que o escalada tem eu não falo no escalada a gente fala sobre criptomoedas sobre fundos imobiliários ou seja o escalada é do zero para a gente escalar para a gente chegar na etapa de você viver de renda então por isso que o investimento é mais alto que a gente vai ter mais tempo mais coisa para trabalhar ali o investindo sem medo eu te ensino a dar os primeiros passos do investimento e começar a fazer sua reserva de segurança começar a experimentar ali os investimentos que rendem mais do que na poupança então o investindo sem medo foi esse de uma semana na semana passada o investindo sem medo de um ano com pergunta com tira dúvidas eu ainda não tenho aberto agora então domine e escalada então depende do seu momento muitos alunos fazem primeiro domine dominam e depois fazem ou investindo sem medo ou já fazem um escalada direto para aprender a viver de renda tá bem? então o pessoal está perguntando super combo vocês têm interesse no super combo? quem fez a semana tem interesse no super combo? se tiver me manda mensagem aí no direct que aí a gente vê se daqui a alguns dias então consegue disponibilizar isso para vocês tá bem? vamos lá quando o comércio domine final de abril início de maio a gente deve ter uma turma tá? Lica falando cheguei agora por favor quais são as seis estratégias eu vou ficar agora uma hora explicando tudo de novo você vê no gravado quem mandou chegar agora vê no gravado que vai ficar aí na reprise sim, sim, tem interesse tem interesse equipe, olha aí a galera querendo um super combo tá, a gente vai discutir aqui fica de olho aí nas mensagens de vocês tá? pessoal que está no grupo de whatsapp fica de olho aqui no e-mail fica de olho aí nos posts se a gente conseguir fazer alguma coisa vocês vão ficar sabendo tá? legal tá bem boa gente então tá qualquer coisa a gente divulga para vocês então deixa eu ver perguntas, perguntas tem uns minutinhos ainda vou fazer mais algumas respostinhas que bom que bom saber vocês estão afim de aprender a investir mesmo né? fiquei feliz legal vão saber vou conversar com a equipe e a gente se tiver alguma coisa a gente divulga para vocês quando abre uma conta e uma corretora é necessário depositar dinheiro todo mês? não não é necessário investir todo mês não é necessário depositar todo mês nada disso ó, as pessoas que ainda tem dúvidas que assistiram investindo sem medo e que ainda tem dúvidas precisavam estar no escalada então assim cuidado com essas dúvidas que vão travar vocês de continuarem os estudos tá bem? deixa eu ver mais, mais perguntas preciso de um conselho financei um veículo mas não estou conseguindo pagar o que você me aconselha a fazer? devolver o veículo? então, Fernando o que acontece? é você fez uma compra que não cabe na sua fotografia financeira a fotografia é essa foto de como você direciona o seu dinheiro tanto para isso tanto para aquilo ele não cabe na sua fotografia então se ele não cabe na sua fotografia ele não cabe na sua vida ele não devia estar aí e sim você precisa tomar uma atitude antes que você perca esse bem você pode vender para alguém ou você pode devolver mas é preciso fazer alguma coisa logo antes que você fique inadimplente e acabe perdendo o bem tá? ele não cabe na sua vida é melhor você se organizar aprender a fazer mais dinheiro aprender a criar sua fotografia sua rota financeira para fazer as coisas caberem na sua vida eu já perdi um carro assim na verdade foi na minha família meu pai perdeu um carro assim foram lá tomaram o carro estava no meu nome a gente ficou com o nome sujo minto esse não estava no meu nome esse estava no nome do meu pai ele ficou com o nome sujo aí depois ele quis comprar outro carro comprou no meu nome aí esse carro foi roubado aí a gente parou de pagar financiamento então assim foi uma loucura a gente ficou a vida é um caos porque a gente estava antecipando coisa aquele carro não cabia na nossa vida quando coube o carro não coube o seguro aí perdeu o carro sem seguro uma confusão então muitas vezes a gente está procrastinando uma solução e sabe que o problema está vindo e está vindo grande então não procrastina a solução disso tá bem é deixa eu ver legal então tá quem tem interesse aí no super combo estou vendo eu vou conversar com a equipe manda mensagem no meu direct também que aí de repente a minha equipe pode responder para vocês ver se a gente consegue fazer alguma coisa tá investindo sem medo de uma semana então a gente esteve investindo sem medo de uma semana o super combo ele é acesso por um ano tá é se o escalado é melhor que o super combo então melhor depende ele é mais completo tá no investindo sem medo eu mostrei que a jornada do investidor de verdade tem seis etapas a primeira etapa é você saber os conceitos básicos de finanças e investimentos por exemplo hoje a gente conversou aqui que você precisa saber por exemplo que o seu dinheiro perde valor com a inflação você precisa saber o que é Selic e CDI até para não cair em golpes a gente falou sobre isso então esses conceitos básicos que é renda fixa o que é renda variável essa é a primeira etapa você não consegue fazer nada no mundo dos investimentos sem entender essa parte mais básica isso a gente conversou bastante na semana passada o segundo passo é você entender como fazer a sua reserva de segurança então você começa a entender a renda fixa e entende que a sua reserva de segurança não precisa ser a poupança a sua poupança não precisa ser numa caderneta de poupança pode ser em produtos que rendem mais e são tão seguros ou mais seguros que a poupança esse é o segundo passo o terceiro passo é você começar a investir para objetivos de curto e médio prazo ah eu quero viajar eu quero fazer um curso eu quero fazer uma cirurgia eu quero empreender como é que onde eu invisto para esses objetivos esse é o terceiro passo e a gente viu esses três passos no investindo sem medo o que é o quarto o quinto e o sexto o quarto passo é você começar a investir recebendo dividendos e reinvestir esse dividendos para você ir aumentando cada vez mais o seu patrimônio o quinto passo é você construir a sua pizza dos investimentos que é você distribuir o seu dinheiro em investimentos de forma que você se proteja de forma que você tenha mais rentabilidade mas que você tenha segurança eu chamo de pizza porque é uma fatia do seu dinheiro em determinados investimentos você cria uma diversificação então o quarto receber dividendos e reaplicar os dividendos ter a sua pizza dos investimentos e o sexto é você conseguir usufruir do dinheiro que a sua pizza vai fazer o seu patrimônio investido em algum lugar ele vai fazer dinheiro e esse dinheiro vai cair para você como um salário que o seu dinheiro te paga isso é fazer o dinheiro trabalhar por você então esse é o item 6 então ó dessas seis etapas a 1, a 2 e a 3 que é conceitos básicos reserva de segurança investir para curto e médio prazo você vê no investindo sem medo no escalada você vê tudo desde os conceitos básicos reserva de segurança investir no curto e no médio prazo investir no longo prazo recebendo dividendos fazer sua pizza dos investimentos e conseguir viver de renda o escalada é o completo tá bem? ficou claro agora? espero que sim então pessoal olha só só para a gente ir encerrando aqui o escalada do investidor eu vi que algumas pessoas fizeram a inscrição que aparece aqui no meu celular quando vocês fazem a inscrição então estou muito feliz de saber que mais pessoas vieram pode ser que encerre a qualquer momento se a turma lotar ou a gente vai até as 23h59 com as inscrições alunos e alunas do Domine Suas Finanças vocês têm um benefício ao se inscrever então alunos e alunas do Domine Suas Finanças se vocês querem saber que benefício é esse entre em contato com a secretaria do curso porque vocês têm algumas vantagens ao fazerem inscrição no escalada a gente mandou um e-mail informando isso então o link de vocês é diferente tá? e aí quem não é aluno ou aluna precisa fazer a inscrição o quanto antes nesse link que está aqui no meu Instagram ou acessar dominiesuasfinancas.com.br barra eu quero investir quarta-feira às 8h da noite a gente tem o primeiro encontro ao vivo do escalada dentro da plataforma do curso e eu vou liberar uma espiadinha aqui para quem estiver no Instagram porque a gente no início vai tirar umas dúvidas que já vem da semana passada da semana investindo sem medo então eu vou deixar dar uma espiadinha por alguns minutos tá bem? obrigada pela companhia de vocês pessoal que veio aqui pela primeira vez segunda-feira toda segunda-feira às 19h a gente tem esse papo aqui na segunda-feira que vem a gente deve ter pergunta para a Lu Raiz que é aquele que eu boto caixinha de pergunta no domingo e fico aqui só respondendo pergunta isso dá mais chance de vocês tirarem a dúvida então quem não consegue assistir no ao vivo também pode deixar na caixinha de pergunta eu respondo aqui de repente até assisto no gravado tá? então fiquem de olho nos meus stories no domingo à noite tá bem? e amanhã pessoal que tem dívidas amanhã vai ter uma live aqui às 19h cinco passos para sair das dívidas tá? obrigada a vocês gente pela companhia parabéns por terem passado por aqui cuidado um pouquinho da sua vida financeira a gente se encontra na live de amanhã então às 19h beijo fui tchau tchau tchau